Salve Menos Dada, Tranco e Ilon Suavim, Fih! Mano, pra quem não me conhece, eu sou o Niel E a gente tem uma página no Instagram com mais de 135 mil seguidores E mano, lá a gente faz vários sorteios Dessa última vez a gente sorteou uma caixa tri Aquela caixa tri que vocês conhecem aqui do canal Que tava no Jetta, que a gente montou na BMW lá no Clifin E eu sorteei ela totalmente grátis lá no Instagram O ganhador, mano, é o Júnior E eu deixei essa caixa lá no Clifin O Clifin, eita, tá tremendo um pouquinho aqui A água é bem ruim, por sinal Mas, deixei a caixa lá no Clifin pra fazer os últimos ajustes Então rapaziada, tô indo lá buscar pra fazer a entrega pro ganhador Então se você gostar do canal e gostar do tipo de conteúdo que a gente faz Deixa o like e inscreve no canal, mano Que cada dia mais eu tô focado aí no YouTube Pra fazer ele pôcar igual a gente fez no Instagram Demorou? Tamo junto Escreve e acompanha aí Então galera, cheguei aqui no Clifin Olha o cabo que eu tinha falado pra vocês Como é que ficou? Quebrou os dois, mano De que eu fui colocar a caixa lá depois da suspensão Quebrou os dois Mas graças a Deus não afetou o módulo aí Trocou pra mim o RCA Colocou outro aqui, ó Que eu pedi O Rafael lá da Sofixer Até que me deu esse cabo A gente colocou ele aqui, ó O Clifin colocou pra nós Ficou zero Agora é colocar a caixa ali no carro Ele vai embora E fazer a entrega lá pro menino Pro ganhador do sorteio O Clifin deu um talento aqui também, ó No No chicotinho aqui Tava soltando muito Aí deu uma diminuída nos fios Aí passou uma cola aqui, ó Ficou show, hein Aí sim É, agora vamos ver de que que vai De que que pega Top demais Galera, cheguei aqui em casa E o dono da Novo dono da caixa Já chegou aqui também Tô tirando o carro da garagem aqui, mano Pra passar o som pro carro dele Porque é muito pesado, mano Muito pesado E não tô querendo carregar esse peso aqui, não Pra chegar pertinho do carro dele ali Pra ficar mais fácil da gente tirar Aí galera, ó Tá indo tudo O somzinho Esse aqui vai deixar saudade, hein Deu tempo que foi de limpar Entregando aí pro rapaz aí Tudo susmeio Mas vai dar pra ele curtir demais Dá um salvinho Ganhou o sorteio lá Como é que foi, mano? Ó, graças a Deus Tive essa sorte de ganhar, né? Comentou muito Foi pouco Comentei foi muito É mesmo? Ficou uns dois dias Fritando ali na comida Nos comentários Porque a galera fica às vezes Perguntando Ah, eu não participo Que eu não ganho e tal Mas tipo assim Se não participar Aí que não vai ganhar mesmo, né, mano? É que não ganha E tipo assim Eu mesmo Eu participo Do sorteio de outras pessoas, né? Então assim Eu também Quero saber o que Qual que é o O macete Pra ganhar o sorteio Ah, tem não O segredo é ser Comentar, né? Põe o dedo no comentário É Eu, inclusive É uma dica aí pra vocês Não sei Pro comigo Ainda não funcionou, né? Mas com muita gente já funcionou Tem Alguns vídeos no YouTube Que ensinam, né, mano? A tá Uns macetes Tipo assim Ah, comentar de madrugada Que tem pouca gente Que comenta Então tem uns negócios assim, mano Se vocês quiserem É uma ideia aí pra É Pra tentar ganhar, né? Pra tentar ganhar, né? Mas o negócio é você comentar mesmo E sorte, né? É, tem jeito não E sorte também Que Seguir os patrocinadores E se comentar É, mano Que Inclusive, mano O pessoal fica Tem uns mentes errados, né? Que fica querendo tentar Boicotar Boicotar Isso O sorteio É E a galera não pensa, né, mano? Que isso aí é uma coisa que É bom pra Pra todo mundo mesmo E se a gente não levar Retorno com os patrocinadores Não adianta, mano Não vai ter sorteio, né? Aí, mano A caixa ficou Foi grande mesmo Porque não tem base não O tamanho do porta-mala E nós estamos lutando aqui Pra caber O Jetta O tamanho do porta-mala Do Jetta também, ó Vai pra vocês verem Ainda tem uns negócios De suspensão ali E Coube a conta certinha, mano Olha Olha o tanto de areia Que tem aqui, velho Vou ter que tirar isso aqui Dar uma batida E aproveitar pra mostrar pra vocês também Olha o tanto de água Que tem no filtro Vou dar uma esgotada Nesse aqui, mano Eu fiquei de cara O tanto que tá enchendo rápido Mas Os meninos falaram que Provavelmente é por causa Da época de chuva, né? Tá muito úmido Então Leva umidade pra caramba Agora vamos tentar Colocar a caixinha aqui De falante Eita aí Quebra o trem já de uma vez A caixinha de falante Pra ver se vai caber Tudo certinho ali Aí, galera O som não coube Mano Certinho aqui Eu falei com ele Vai ter que dar um jeito aqui Você colocar aqui Um toco pra levantar aqui Mas você faz um negócio Mais arrumadinho Pra não ficar caindo também Quebrar os negócios Ele levanta aqui Porque olha aqui pra vocês verem Tem um altinho aqui No porta-mala dele Aí é perigoso Pegar ali Quebrar de novo o cabo Aí ele vai ter que Levantar essa parte aqui A caixa de bateria Pra essa caixa aqui Caber certinho Mano Tá muito sujaria Sujão o carro de todo Mas tá aí Tá entregue Que seja muito feliz Com esse somzinho aqui Mano Que eu fiz a festa Com esse som aqui Toca muito Tanto na BM Quanto em festinha Em casa Que eu levei pra tocar Galera curtiu demais Coloquei no jetão Tocou muito Ó A moeda É Na praia também Nós zoamos demais Com esse somzinho E agora Vai tomando aí Vai fazer barulho Cê tá doido Vai gostar um pouquinho Tá Aí Fio A renda aqui na Iphone Ficou até bonito ali Essa caixinha Ficou Foi top Clifinho Teve a senha Clifinho Que montou E lá vai embora Alô É jetão O jetão até levanta Mano Tão tira o som Deu pra vocês verem Vou aproveitar E depois Vou gravar um vídeo Limpando aquilo dali Esse reservatóriozinho aqui De água Que dali ele retém todo Vou explicar no próximo vídeo Dá a limpeza ali também É isso meu nozado O menino acreditou Quem acha que o sorteio é fake Nunca vi ele na minha vida Ele é seguidor lá do Instagram nosso Comentou Participou Seguiu todos os patrocinadores Seguiu todas as regras do sorteio E ganhou A caixinha totalmente grátis Tá levando embora grátis Tô falando com vocês Imagina eu ganhando Um som daqui grátis ali Pago É doido Tem que acreditar Tem que acreditar se quiser ganhar Por isso Segue lá no Instagram Vou mostrar pra vocês Ali agora Ali também Uma caixinha que eu vou sortear lá Já comprei o som pra sortear E vou mostrar pra vocês aqui agora Aí galera Esse aqui é o somzinho Que a gente vai estar sorteando agora Lá na página Totalmente grátis Se você quiser participar Um ultravolt 1200 Duas cornetinhas Super tweeter E a montagem top Daquele jeito Com aquele acabamento Só seguir lá Roubo os mais falados Galera Então é isso Eu sempre falo Tem muita gente Do contra Que fica falando Modo sorteio Vai fazer sorteio de novo Vai fazer sorteio de novo Todo mundo fazendo sorteio Vira modinha Mas mano Isso aí é uma coisa Que ajuda muita gente Que às vezes Não tem condição de ter a coisa Que a gente está sorteando na hora Igual o menino do som lá Falou que Que por enquanto Ele não poderia ter o som Mas era um sonho Então assim A gente acaba ajudando muita gente Sorteio ajuda Quem está fazendo o sorteio Ajuda os patrocinadores Ajuda quem ganha Todo mundo sai ganhando Então É uma coisa que Se acontecer sempre Vai ser sempre bom Pra todo mundo Então participe dos sorteios Não perca a fé Porque Uma hora chega a sua vez Demorou E se você quiser participar Dos próximos sorteios Corre lá Arruba os mais falados Meu perfil pessoal É Arruba Niel Henrique Niel com dois E O jetão está aí E se você gostar Inscreve no canal Que está sempre tendo vídeo aqui Cabuloso Dá aquele likezão Pra gente Dá aquela incentivada Você está ligado Tamo junto Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí